Olá meus amores, bem-vindos aqui ao Direto de hoje, Bafónica, com uma convidada especialíssima e com esta música que a Catizinha escolheu. Tu gostas desta música? Adoro, adoro, adoro. Sejam bem-vindos meus amores ao Direto de hoje, espero que vocês tenham tido um ótimo, um maravilhoso, um excelente fim de semana e agora o que eu quero é que vocês tenham também uma semana maravilhosa, agora aqui com um truquezinho maravilhoso com a Catizinha, especialista Bafónica, sobre sobrancelhas. Olá, Bela Mendes! Olha lá, Fultinhas! Obrigada! Ângela, beijinhos meu amor, beijinhos! A Carol Santos também que ia adorir aqui do London. Beijinhos, Carol! A Sofia Teixeira, a Patrícia Segura, a Filipe, a Roca Oliveira. Olá, Marta! Olá, meu amor! A Sandra! A Mara Nóbrega e o Paguapos. Beijinhos! E o Nisse Fernandes, bem-vindo! Olha a Vanessa Fonsiano! Beijinhos a Sandra Pinho! Beijinhos! E hoje, minhas Bafónicas, o que é que vamos falar, Catizinha? Sobrancelhas! Sobrancelhas! A Marta! Beijinhos a Marta Gomes Pereira, Bafónica! Ana Lobo! Ana Lobo! Olá, minhas lindas! Mua, 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 mua! Ai, está aqui a Eunice a dizer, minha lindona olá! Olá, olá, Eunice! Bem-vinda, meu amor! Olá, boa noite às duas queridas aqui, a Angela e a Doutora Rosa, que veio falar da pele. Ah, sim! Aqui é um direto, sim! É ela! Estive ao dia com ela! Foi experimentar o cabelo ao joelão! Sim! Oi! Que perfeição! Sim! A Soraya Carvalha, lá, Martinha! Beijinhos à Alemanha! Mua! Beijinhos, Soraya! Beijinhos para a Alemanha! Mua, 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 mua! Abulgamos também a Anterio, a Vera Pereira, muito bem-vindas minhas bafónicas e por falar em bafónicas, mostra agora, mostra-me, 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 tcharam! Bafónicas! Meus amores, já está disponível as t-shirts das bafónicas! Bafónicas! Tu queres uma, minha mãe? Ai, eu quero! Já engomidou uma! Já engomidei! Vou andar bafónica! Sim! Meus amores, a Carolzinha! A maior bafónica de todas! Sim! É uma bafónica maravilhosa! Bela Mendes, linda! Obrigada por responder sobre o BB Cream da Hadam! Tenho de ver onde comprar! Muito fácil! O meu humor é online e eles têm lá alguns pontos de venda que a Hadam fala... Tem lá onde podem comprar também! Sim! Aqui a Filipa Machado! Olá, linda! Olá, Filipa! Bem-vinda, meu amor! Bem-vinda! E então, meus amores, que eu estava a dizer, a t-shirt já está... Já está linda! Olha aqui, a Filipa quer uma! Adoro! Está tudo... Ela é linda! Fui eu que escolhi o tecido, fui eu que escolhi o design da t-shirt, fui eu que escolhi também com a ajuda do Bruninho o tipo de letra, portanto, fui eu que criei aqui a t-shirt das bafónicas! E, portanto, meus amores, quem quiser comprar uma t-shirt, só tem que ir à página SHIU, que é S-H-I-U, portanto, é uma página online, onde o Bruninho também tem lá uma parceria com a página, e, portanto, meus amores, elas custam 19,90 euros. Mas, para as minhas bafónicas, têm que dar um código que é hashtagbafónicas17, portanto, hashtagbafónicas17 e, 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 e oferecem os portes! Portanto, meus amores, bora lá comprar, que eu acho que elas são maravilhosas! Existe branca com a letra preta, branca com a letra rosa, e também a cinza com a letra preta, o S, o M e o L. Portanto, é, bora aí lá, deixa eu fazer aqui o link da página, ponha um gosto na página, que tem lá t-shirts maravilhosas também, e tem lá a bafónica! Sim, ela é maravilhosa, e tu gostaste muito do tecido, não gostaste? Adorei, o tecido é ótimo, e ela tem um corte perfeito, cai super bem, dá para fazer muitos visuais, calções de ganga, saias, calções no verão, e não só! Até com blazer por cima, eu acho que fica muito gira! Adoro, adoro, adoro! Eu adoro t-shirts, eu ando sempre imenso com t-shirts, e com aquela saia poliçada, como tu trazes hoje, também fica muito interessante, fica assim, um look maravilhoso! Pode pôr aqui um colazão, lá, brincos, e fica muito giro, também as, também as, também as, está aqui a Filipa, hashtag bafónica17, e portanto, eles oferecem os potes, sim? Portanto, aqui as bafónicas on fire, já aqui, eu adoro a manga aqui, assim, com este tipo de obra, acho que fica, é muito moda, acho que fica muito giro, sim? Muito giro! Toda a gente anda de bafónica, sim, só nós, só nós, só nós, porque não há muitas que eu pedi à marca, para fazerem algumas, mas portanto, quanto mais bafónicas houver a querer, mais se tem que mandar fazer e encomendar, portanto, normalmente é oito dias que já conseguem entregar. E portanto, meus amores, agora eu já falei da t-shirt de bafónicas, mas depois eu tiro falta para vocês verem, e minhas queridas, portanto, só para, para vos dizer mesmo, é Shill Store, S-H-I-U Store, S-T-O-R-E, mas depois eu deixo aqui tudo, porque as t-shirts são limitadas, portanto, meus amores, não vai haver muitas, porque aqui foi uma parceria que eu fiz com a Shill, vamos ter algumas, portanto, as primeiras é que vão mesmo ter, porque depois de certeza que não vai haver para muita gente. O tamanho é do S, M, L e XL também, portanto, eu também tinha esquecido de dizer, portanto, todos os tamanhos, e só para vos dizer, esta é um M, portanto, a mim dá M e eu tenho o peitinho grande, não é? Portanto, é um M, mas a S que é mais justinha, mas também dá. Portanto, meus amores, vamos lá, bafónicas, todas preparadas para o verão. Sim, 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 e elas são, portanto, elas são oversize, que é agora como se usa, que é aquele modelo tipo mais masculino, portanto, fica muito giro, com assim mais folgadinhas e assim, mas mas eu tiro uma foto, a Daniela Barbosa, a sério, Moçambique, Daniela, beijinhos, queridos, beijinhos, beijinhos, beijinhos. Ai, está aqui a Sara Balau a dizer, adoro, só cheguei agora, mas já apanhei a grande novidade, sim, Sara, sim, meu amor, sim. E portanto, meus amores, tanta gente aqui a vermos aqui no Direto, Teresa Ferreira, querida, maravilhosa, a Mara Nóbrega, adoro esse modelo, não vai, no verão vou arrasar, sem dúvida, vai ficar ainda mais bafónica. O colete, o colete também é muito giro, o colete já é muito antigo, é, eu, é muito antigo, mas eu achei que ficava giro também para vocês perceberem também como é que podemos usar as chutes, vamos sair à noite e assim, e já podemos levar assim umas chutesinhas e com coletezinho por cima ou com blazer, fica muito giro, com um casaco de ganga que também se usa muito, também assim, cheio com aqueles rementos e com aqueles brilhos, mas fica muito giro, não fica cá, sim, fica muito giro, muitos visuais, muitos, muitos, muito, está um preço maravilhoso para a qualidade da malha, que nós conseguimos assim um preço maravilhoso, cara, isso que eu queria, R$19,90, mas com o hashtag Bafónicas17, oferecem os portos, portanto, meus amores, bora lá a Shield Store e bora a comprar para ficarmos todas bafónicas e um dia deste vamos fazer uma reunião das bafónicas. Isso aqui é uma reunião das bafónicas, ou não é? Já viste, era giro, não é? Ou não é, não, pessoalmente também, podíamos também, não é? Quem for assim mais perto, temos que nos encontrar todas, porque isto só, à distância, não dá. Não dá, pessoalmente é bem melhor, não é? Para nós damos beijinhos e ficámos nas obras. E trocamos os segredinhos todos, beleza? Tudo, tudo, tudo. Exatamente. Ainda mais bafónicas ainda. Portanto, meus amores, eu hoje estou-se aqui a Catizinha, Caticoelho, que ela é minha amiga, ela é maravilhosa. E ela, Cat, também já maquilhou muito para revistas, para... E foi ela que maquilhou hoje. Tcharam! Não precisa fazer grande coisa. Ai, por causa, meu irmão, mentira, mentira. E então, só que a Catizinha, portanto, agora surgiu uma outra situação de vida, portanto, ela está a tirar um curso superior, que ela queria muito e, portanto, ela agora, neste momento, não está, não está agora a exercer. Mas a Catizinha tem imenso jeito e tem muitas dicas e muitos truques para vocês aprenderem a fazer uma sobrancelha perfeita em casa. Portanto, meus amores, não precisam de muito, muitas coisas, de muitos produtos. São truques muito fáceis para vocês fazerem em casa. Adoro a make da Catia. Obrigada, Susana! Está maravilhosa, maravilhosa! E, portanto, meus amores, é uma sobrancelha muito fácil, com aqui alguns truquezinhos que a Catia quer trazer para nós, que ela vai começar a fazer em mim a partir de agora. Não é, meu amor? Sim! Juntas na sobrancelha! Juntas na sobrancelha! Adoro, 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 adoro! Maravilhoso! Toquezinhos muito fáceis e muito simples, que dá para fazer em casa, sem muito trabalho, sem gastar muito dinheiro, que é isso que se pretende. Exatamente! Exatamente! Sem ter que recorrer a grandes coisas, a grandes truques e a profissionais também. Beijo! Beijo, Dani! E é isso que se pretende. Certo! Fazer uma boa sobrancelha, porque isso é muito importante. No que diz respeito à beleza do nosso rosto. A sobrancelha influencia muito. A sobrancelha define muito das nossas expressões. Portanto... E moldura ao rosto. É a nossa moldura do rosto. É a nossa moldura do rosto. Minhas, muito cuidado com a sobrancelha. E há uma grande tendência da sobrancelha. Sim. Antigamente não se ouvia falar tanto da sobrancelha, nem haviam tantos produtos. Ainda não tínhamos cobertos. Exatamente! O poder da sobrancelha. Não, o poder da sobrancelha. O poder da sobrancelha. Porque da quintal... Beijinhos, meu amor! Beijinhos! Como, por exemplo, nós também podemos usar algumas técnicas que já estão no mercado. Sim, sim. Como, por exemplo, a micropigmentação da sobrancelha. Para quem não tem sobrancelha, ou quem tem a sobrancelha muito fininha, ou quem tem a sobrancelha muito diferente uma da outra, de alguns desastres que acontecem na vida. Ou, então, podem também querer fazer uma sobrancelha finitiva. Portanto, ou arranjos, ou engrossá-la, ou pô-la mais comprida. Sim. E, então, a micropigmentação é maravilhosa. Ou, então, também existe, que é o microblending. Que não se diz microblending, escreve-se com A, mas não se diz com A, diz-se microblending. Que, no outro dia, disseram-me, aqui, puseram-me aqui, uma seguidora ou pôs-me aqui. E eu fui informar-me sobre isso. E, portanto, é microblending que é de sobrancelha. São duas técnicas diferentes. Sim. A micropigmentação é diferente do microblending. Do microblending. E, portanto, mas são os resultados, são maravilhosos. São maravilhosos. São maravilhosos. Portanto, para quem quiser, já existe muita coisa no mercado para vocês fazerem. Muito cuidado com quem vos faz. Eu sei que existem aí algumas técnicas maravilhosas. E, depois, eu posso também sugerir aqui algumas. Mas, hoje, é para vocês conseguirem maquilhar a sobrancelha em casa. Por exemplo, como eu. A minha sobrancelha gatizinha não cresce mais. Eu nunca tiro o pelo da minha sobrancelha. Porque tirei durante tantos anos. Já tirou demasiado. Tirei durante tantos anos. E eu tinha uma sobrancelha. Quando era mais novinha. E eu não tinha duas. Eu unia a minha sobrancelha. Portanto, eu fui tirando tanto tirar. De acordo com as tendências, não é? Vamos sempre tirar-se mais fino, tirar-se mais grosso, põe-se mais arqueado, mais neto. Exatamente. Somos a cor de escravas disso. Mas não podemos ceder. E agora, as minhas já não crescem de forma nenhuma. Portanto, eu não faço a minha sobrancelha. Porque a minha sobrancelha está assim. E pronto. E é assim que fica. Pronto. Então, o que é que eu costumo fazer? Maquilhar a sobrancelha. Não é? Sim. E então, como é que vamos começar, Cátiazinha? Vamos começar. Portanto, eu vou mostrar para vocês uma técnica que vocês podem fazer em casa. Olá, Margarida, querida. Agora, pronto. Agora vamos... Vamos cá. É mesmo muito, muito interessante. Por quê? Porque quando vocês vão arranjar as sobrancelhas em casa ou em algum lado, vocês têm que ter atenção aos critérios que são usados. Não se pode simplesmente chegar e arrancar peles por ali fora. Bem, não. Todos os rostos têm uma forma natural. Todas as pessoas têm que manter a harmonia do rosto. Portanto, existe uma série de coisinhas, mas coisinhas pequeninas. Vocês podem fazer aqui para garantir que a sobrancelha vai ter exatamente o formato que o vosso rosto exige. Sim, porque o rosto exige. Exatamente. Nós não podemos fugir, independente das tendências que haja ou não, e que nós achamos bonitas uma sobrancelha muito mais quadrada, ou uma sobrancelha mais fina, ou mais arqueada. Nós não podemos fugir da forma do nosso rosto. Por isso, temos sempre que seguir isto. E eu vou ensinar para vocês como é que vocês veem mais ou menos isso em casa. Está bem? Sim. É muito simples. Portanto, o primeiro passo é... Olhar em frente. Sim, vou fazer aqui um risquinho, vou fazer aqui um risquinho de rosto. Sim, 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 sim. Portanto, o primeiro passo é, vocês fazem aqui, peguem um lápis clarinho, tipo... Tipo aquele nude que nós colocamos na linha d'água, nude, branco, não façam preto que depois é difícil de tirar. De tirar. Portanto, aquele nude que eu vou pôr na linha d'água. Sim, nudezinho, que é só para fazer umas marcações do rosto, para vocês terem noção do que o vosso rosto pede. Portanto, as marcas. Vamos lá. Fazemos aqui uma bolinha, mesmo vir a matinha de lado, como se fosse um piercing. Aqui na nossa narina? Sim. Por cima da narina? Sim. Por cima da narina, mesmo... Olha, o lapisinho tem que entrar. Pronto. Isto é a primeira marcação. Aqui por cima da narina de cada uma de nós, não é? Sim, de cada uma de nós. Mesmo aqui, quando o lápis entrar, mesmo nesse pontinho, fundo, aí está o ponto. Esse é o primeiro ponto que nós temos que ter em consideração. Ok. Vou fazer um ou outro. Muito bem. Pronto. Ela tem aqui dois pontinhos. Uma aqui e uma aqui. Yeah! Portanto, o próximo passo é... Vocês, eu vou fazer aqui com uma coisinha que eu tenho em casa, que eu uso, que é... Uma régua escolar, exatamente. Uma régua escolar, mas que é maleável e é muito fácil de fazer, porque dá para fazer também com pcs, com lápis, mas eu acho que isto aqui... É preciso uma régua, não é? É mais preciso. É mais preciso. Vamos lá. Portanto, a partir de agora, o próximo passo é... Vocês têm que fazer uma linha, de onde está a bolinha... Olha, vira para mim, por favor. Aqui. E a vossa sobrancelha... Olha só esta mãozinha, Cátia. Ai, sorry. Pois. Ok, assim só olhar. Agora posso? Posso. Sim. Eu já consegui fazer isso. Já, meu anjo. Sim. Portanto, estão a ver aqui. Pousa-se em cima da narina, onde tínhamos o pontinho. Sim. É isso, Cátia. E a linha reta para cima. Linha reta para cima. Olha, Martinha. Está bem. Está? Está bem. Está bem. Está bem porque ela não está a sobrar nem está a faltar. Ela está exatamente em cima da régua. E depois risca-se aqui. Pois arriscaste-me aqui. Sim. Ok. Risquei fora. Fora. Agora, tem que ficar esta parte para dentro. Ok. Tem que ter já pelinho. Se tiver mais, vocês têm que tirar. Muito bem, muito bem, Cátia. Ok. Vamos fazer a outra. A outra. Descubrar um bocadinho. Desculpa. Não tem mal, não é? Aqui. Esta aqui já não vai estar tão... Tão direita. Esta aqui já não vai estar tão preenchida como esta. Pois não. Esta aqui tem mais pelinhos do que esta. Mas, pronto, não se pode fazer nada porque não podemos inventar pelos. Sim, quer dizer, podemos fazer essa técnica, mas agora não vamos maquilhar. Agora vamos a maquilhar e vamos a corrigir. Oh, aqui já não tenho tanto pelinho como temos aqui. Sim. Ok, mas marcamos. Pronto, aqui é onde tem que começar a nossa sobrancelha. Sim, sim. Se o pelinho estiver daqui, desta marca, para frente, vocês têm que tirar. Ok. Se estiver aqui a faltar, tem que se preencher de alguma maneira, com alguma técnica ou em casa, da maneira que eu vou vos ensinar hoje. Próximo passo é... Não estou falando. Ela é um amor. Como é que és? Adoro-te, minha alma. Estás aqui a partilhar tantas dicas maravilhosas, meu anjo. Que faz mesmo fome. Próximo passo é... Vocês têm que achar sempre o vosso ponto de arqueamento da sobrancelha. Ah, isto é muito importante. Porque se nenhuma sobrancelha vai ser reta. Nós temos sempre... Um arco. Um arco. Natural. Sobrancelha. Natural. Natural. Mas, que nem todas as pessoas está visível. No sítio. Ah, sim. Portanto, tem que se achar. O próximo passo é... Isto também pode ser feito com lápis, se vocês não tiverem a régua, está bem? Ou um pincelzinho, no caso. Só para dar ideia para elas. Agora é, está bem. Ah, ok. Agora, vocês vão pegar, portanto, daqui, de onde começa o nariz. Achando só para usar aqui, assim, mais para frente, Catirinha. Aqui. Ah, ok. Aqui mesmo debaixo da narina. Sim. Aqui, ao lado. E vais olhar para frente. Estou a olhar. Portanto, o teu ponto de arqueamento, eu estou com falta de jeito, o teu ponto de arqueamento vai ser esse. Ah, está a ver. Portanto, a régua tem que passar mesmo na menina do olho, naquela bolinha preta, não é? Sim, na íris do olho. Na íris do olho. Portanto, tens que olhar sempre em frente. Em frente. Em direção. Ao espelho. E, olha, estás a ver? Daqui embaixo, aqui o meu ponto de arqueamento. O teu está certíssimo, minha. Será uma fone? Claro! Olha, agora ponha o meu acertinho. Põe o meu acertinho. Era assim eu acertei. Deixa eu ver aqui agora. Eu não quero pôr aqui a mão à frente e vou fazer um risquinho também para vocês verem. Sorry. Aqui, desmontaram mais as postiças. Mas fiz aqui um risquinho do ponto de arqueamento da Martinha. Ah, aqui. Isso. Olha. Estás a ver? Até nem está mal o meu arco, então. Não. O teu arco está bem. Vocês, um truque. Vocês, depois, sobem assim um bocadinho o olho e já vão ver se está correto o vosso ponto. E depois, outra vez, terceiro passo. Outra vez da ponta do nariz. Nesse caso, agora, no fim... Está a ver? A Martinha está corretíssima. Olha, poucos pelos, mas estão no lugar certo. Perceberam, meus amores? Sim. Agora, vamos fazendo este para verem outra vez, meu anjo. Portanto. Vamos lá. Vocês estão a perceber em casa, meu amor? Digam-me sim. Digam-me sim. Se conseguem ver bem. Sim? Pronto. Vamos lá. Quero respostas. Vamos. Catezinha. É outra. Portanto. Aqui, agora, nós já fizemos aqui este. Certo. Está bem. Agora, vamos fazer o próximo. Agora, de baixo, já não vou naquele pontinho que foi marcado inicialmente. Aquele pontinho é mesmo para ver aqui onde se inicia a sobrancelha. Depois, para a continuação, já tem que vir para a parte de baixo. Do baixo da narina. Da narina. Estão a dizer que sim? Sim, sim, sim. Maravilha. Sim, sim, sim. Beijinhos. Mami. Aqui, a Santinha. Beijinhos. Sim, a Sofia Teixeira, a Cláudia. Está tudo bem. Agora, faz a quinta. Sim, está assim. Pronto. Então, vamos para o outro olhinho. Portanto, aqui, vou pegar o ponto da quinheta da matinha e também está bem. Ok. E agora, vou para o terceiro passo. Fim do olho. Também estás bem. Estás com a sobrancelha muito pelo canto. Ah, está tudo bem. Que bom. Quando vocês forem a um sítio fazer a sobrancelha, não vos deixem que comecem a tirar os pelos. Sem critério nenhum. Há sempre um critério. O quê? O nosso rosto. Há sempre que fazer essas marcações para saber o lugar devido de pôr as coisinhas no sítio. Não é, Martinha? Pronto. Vamos lá. Agora, um truquezinho que eu uso. Por isso, nunca mais encontrei a minha régua. Até que a tua régua. É o Bruninho. Sim, a minha excessista... Ai, não deu para ver. Não deu para ver. Pronto. Isso passa tão rápido, meus amores. Mas digam-me outra vez que eu vou vendo e vou dizendo à Catizinha. Se eu gerar alguma dúvida, meus amores, perguntem, sim? Ok. Portanto, agora, outra dica que eu dou para vocês é tudo tem que ter uma medida. E eu, às vezes, portanto, em casa, uso aqui este aparelho. Claro, exatamente. É para ofensa. Mas não é preciso vocês usarem. Dá para ter uma noção só com isto que eu estou a dizer. É melhor usar a régua do que usar um lápis ou um pincel porque, portanto, a régua dá mais noção de medidas. Ok. E isto aqui também. Isto aqui também dá para medir. Mas eu não vou usar isto porque depois vocês vão ficar confusos, mas... Vamos ser práticas. 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 E eu costumo, depois, fazer aqui. Unir para saber se elas estão na mesma altura. Ah. Portanto, vamos aqui unir. Aqui. Não dá muito jeito. Mas já sei que a Martinha está com a mesma altura de sobrancelha. Uuuuuh. Uuuuuh. Eu te adoro. E aqui em cima, a mesma coisa. Também. Está direitinho. Então, se estivesse com uma sobrancelha acima e outra abaixo, isto aqui já iria ficar muito torto. Pois, claro. E assim, estou a fazer mais ou menos a base, tá gente? Porque aqui a posição não é propícia. Ela deveria estar de frente para mim. De frente, pois é. De frente para vocês. Mas, com coisas assim que eu estou... Já não quero jantar, já não quero jantar. Ah, estavam aqui a perguntar, Catizinha. Isso eu também sei, mas quero a tua opinião. Ah, se se usa as sobrancelhas finas ou grossas? Grossas. 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 Quanto mais grossas, melhores. Mais grossas, melhores. Sim. Eu durava ter a minha. Sim. A sobrancelha fina já não se usa. Não, não, não. Até mesmo porque, claro que tem pessoas que têm sobrancelha fina, mas é da própria forma do rosto. Quem tem sobrancelha grossa, deixa a sobrancelha grossa. Deixa. Pode fazer. Pode delinear, não é? Com um dever profissional que saiba fazer. Não entrando em desarmonia com o rosto, mas deixa a sobrancelha grossa. Não aconselho aderir as tendências para afinar, para afiar, para... Não. Esquece. Ou então fazer isto em casa. E saber onde é que pode tirar um piscadinho ou outro. Já vou buscar a régua do meu filhote. Está aqui a Lúcia Rito. Beijinhos, Lúcia. E então, e agora a Catinzinha? Portanto, já vimos que ela está com a forma. Vocês podem fazer isto em casa, mesmo que... Corram todos agora e vão fazer isto. Para ver se estão bem ou se estão mal. Se estiverem mal, se estiverem com um pelo a mais, podem tirar um bocadinho. Senão, têm que deixar crescer. Ou passamos para o próximo passo. Sim. Que é preencher a sobrancelha em casa. Vão trabalhar, vão para uma festa. Não podem recorrer a um profissional como a Marta Flores. Porque não dá tempo, porque é uma ocasião que não exige. Claro. Pode-se fazer em casa. Exatamente. Eu tenho amigas que é muito raro se maquilharem, mas a sobrancelha tem que estar perfeita. Elas fazem a sobrancelha todos os dias. Fazem a sobrancelha, muito rima, um bocadinho de blush, batom e está. É muito importante isto. Outra dica que eu vou dar para vocês, isso não para o caso da Marta, mas algumas pessoas que estão em casa que pode ser o caso. E até para os rapazes. Rapazes também podem usar isto. Não fazer tão delineado, mas deixa-se um bocadinho mais de pelos. Mas as medidas são exatamente iguais. São essas. É de acordo com o vosso rosto. Está bem? Por isso, quem tem pelinhos muito compridos, também tem a opção de cortá-los. Porque podem cortar em casa. Não exagerem, por favor. Mas podem cortar em casa. Sim, sim, sim. Portanto, vou usar aqui uma escovinha para pôr os pelinhos no sítio. Vou pô-las todas para cima. A Marta tem os pelos longos, mas como ela não tem muito pelo e os pelos dela são direitinhos, não se nota. Eles ficam bem. Mas também, Catizinha, já há muitos produtos para a sobrancelha crescer, para fazer a sobrancelha crescer. A sobrancelha crescer, sim. Na farmácia existe um maravilhoso que é o minoxidil, o manipulado que fazem na farmácia, que dá para o cabelo e para a sobrancelha. Foi uma dermatologista que me deu essa dica. A Carol já tentou cortar em casa e não deu certo. Cuidado. Sim, cuidado para cortar. Também já me cortaram e eu não gostei. Portanto, o cortar é muito simples. Vocês têm que pôr os pelinhos todos para cima. Olha, vê que fica um bocadinho acima. Nesse caso, a Marta não precisa. Eu posso dar aqui um aparelho. Mas não muito, porque eu gosto de descomprir. Portanto, um bocadinho, vocês podem vir com a tesoura e cortar. Não cortem rindo a sobrancelha, porque são depois... Deixa eu fazer assim, para elas verem melhor, Catizinha. Olha, faz agora. Não cortem. Deixa eu pôr outra vez. Assim, para cima. Ela tem os pelinhos compridos. Sim. Está bem? Se fosse uma sobrancelha mais parfalhuda, poderia-se cortar os pelos mais um bocadinho. Eu não vou cortar, porque funciona muito bem a sobrancelha dela quando está no sítio. Agora, neste caso, vou cortar aqui só um bocadinho aqui, que está a precisar. Mesmo uma coisinha mínima, porque depois posso ir lá e voltar. Eu acho que é aminoxidil. Também. É. É isso. Não, eu estava dizendo aminoxidil, mas não é. Aminoxidil. Também tem uma coisa. Também tem uma coisa. Que é óleo de ricino. Que é óleo de ricino. Ricino. Sim. Estavam aqui a dizer também. Óleo de ricino. E também é um ótimo passo para pestaninhas. Pois. Isso é muito barato. 1,80€. Estavam aqui a dizer. Sim. Já usei o aminoxidil e dá o mesmo resultado. Estão aqui a dizer. Eu vou usar. Nunca usei. Ai, o bocabelo usei, meu amor. É maravilhoso. O bocabelo? Ah, sim, sim. Olha porquê vai. Uh, e é ótimo. E baratinho. Vai 20€, mas dá para dois meses. Uma coisa assim. A sério? Mas tem que ser manipulado e feito em farmácia. Vai ser isto. Yeah. E queres cortar esta também, ou é Gina? Deixa eu ver aqui. Tem umas, portanto, elas nunca são iguais, não é? Claro. Algumas precisam, outras não precisam. Muitas, muitas esteticistas usam a técnica de cortar. Mas como eu gosto da sobrancelha mais fafalhuda, com mais pelinhos, eu não corto muito. Vocês também. Mas pronto, tem gente que tem mesmo que precisa. Sim, sim, sim. Vocês também, depois de cortar para cima, podem fazer para baixo e cortá-la também. Isto em casos extremos, tá bem? Ah, ok. Só para tirar o excesso. Eu já cheguei a fazer isto em algumas pessoas, porque eu precisava muito, porque tinha aquele pelinho mesmo. Aliás, às vezes até tem o pelinho direitinho, mas tem um pelinho muito mais comprido que os outros. Sim, 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 sim. Esta é a técnica para vocês cortarem. Põe para baixo ou põe para cima, tá bem? Mas nunca muito rente a sobrancelha, porque depois vai ficar demasiado curto. Exatamente. Estão aqui a fazer algo, acho que estão aqui a ver alguma confusão. O aminoxidil é para o cabelo e para a sobrancelha. O óleo de ricino é para pestaninhas e sobrancelhas. Sobrancelhas. Ok, meus amorzinhos, sim? Ai, Martinha, disseste bem, aminoxidil. Está aqui a doutora Angela. Ah, afinal, eu tinha dito bem. Não é aminoxidil, como estava aqui a dizer. Está a doutora Angela, ela é farmacêutica top, maravilhosa. É aminoxidil, como eu tinha dito. Minoxidil. Está aqui a doutora Angela a confirmar que é como eu tinha dito. Minoxidil. Minoxidil manipulado que fazem nas farmácias dá para o cabelo e para a sobrancelha. Óleo de ricino dá para pestaninhas e sobrancelha. Tudo para fazer o pelinho crescer. Sim? Boa! Tens que mandar esse produto para os nossos homens, para o cabelo. Sim, pois. Ah, eu tenho aqui. Obrigada, menino. Já apareceu o produto? O meu produtinho para o cabelo e sobrancelha. Usa externo. Este foi na farmácia Sada Bandeira, aqui no Porto. Solução de minoxidil a 5% e 200 gramas. Pois já me manda a fazer. Manter fora do alcance as crianças. Foi preparado bem e acaba agora, aqui em 2017, no mês 3. Portanto, meus amores, é minoxidil manipulado que dá para o cabelo e sobrancelha. E muito cuidado quando aplicarem no cabelo, porque se escorregar, cria pelo na cara. Muito cuidado, meus amores. Dá para homens e para mulheres. O Bruninho não precisa, mas tem muitos homens e o meu irmão bem precisava, que o meu irmão não tem muito cabelo em cima. Pois, mas atenção, rapazes, que não tem cabelo. Cuidado com os homens. Não dá para ficar com cabeleira. Não. Dá para algumas situações. Está aqui a doutora Ângela a dizer, muito cuidado com os olhos. Porque se entro nos olhos, meus amores, muito cuidado com os olhos. Portanto, fechar os olhinhos, abrir o cabelo, spray, tal, tal, tal. Tic, tic, tic. Contém mais falha aqui no meio. E massajar muito bem o cabelo. Cheira muito mal, mas não há problema. Pode sair depois ou tem que separar um tempo? Não, não. É antes de ir para a cama. Antes de ir para a cama. Porque depois o cabelo fica muito baço. Fica, parece sujo. Portanto, no dia seguinte, lavar a cabeça. Ok? Portanto, mas vocês podem perguntar na farmácia, que eles sabem exatamente. Ou então aqui a Ângela, a doutora Ângela, vai dizer aqui como é que se deve usar. Eu acho que é três vezes por semana. Acho que foi na altura isso que me disseram. Sim? Ah, e está aqui a perguntar se acha que o minoxidil também faz crescer a barba nos olhos. E eu isso não tenho a certeza. Vou deixar aqui para a doutora Ângela aqui nos responder. Sim, doutora Ângela? Obrigada, meu amor. Eu colocava com cotonete nas sobrancelhas, mas com muito cuidado. Exatamente. O minoxidil colocar com cotonete na sobrancelha. E eu vou fazer um post sobre isto no grupinho das Bafónicas e vamos falar sobre isso. Portanto, meus amores, quem não aderiu ainda ao grupinho das Bafónicas, vamos ter lá post e vamos falar sobre esta maravilha, esta descoberta que agora surgiu aqui na nossa conversa aqui com a Catizinha, sobre os produtos que são maravilhosos para a sobrancelha. Bafónicas, maquilhagem e boeda. Sobrancelha fofalhuda. Tudo com sobrancelha bafónica, bem fofalhudinha, que é uma grande tendência. Sim? Sim. Vamos lá. Sim. Estou aqui a Sandrina Ribeiro. Viva as Bafónicas. Uuuu. Aqui é o Miss Isabel. Isso, isso, isso. Também já fazes parte do grupo, Catizinha. Sim, eu aceitei. Foi bom. Portanto, meu amor, depois vou lançar aqui o tema da sobrancelha e tu depois também dás as tuas dicas. Claro. E vocês precisarem, meus amores. Sim, sim, sim. Posso chamá-las de meus amores. Claro que sim. São os meus amores, são os teus amores. Estavam-me aqui a perguntar se já está à venda a t-shirt das Bafónicas. Portanto, meus amores, podem mandar já mensagem privada para a página que aguardem a resposta da Shield Store. Portanto, quem está a comercializar por R$19,90 é a Shield Store. Página do Facebook e Instagram também. A R$19,90. Mas se puserem um hashtag, hashtag Bafónicas17, têm oferta dos portes. Portanto, a t-shirt fica bem por R$15,00 e qualquer coisa. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Mas mandem rápido porque não há muitos dos meus amores e é só que limitado porque eu não consegui assim muitas, muitas, muitas. Mas ainda bem, tem que ser só para R$15,00. Sim, exclusivo. Só para as Bafónicas. Sim. E elas são do S ao XL. Têm vários tamanhos. Tentem mandar mensagem privada que eles respondem logo e encomendem já a vossa t-shirtzinha das Bafónicas que eu acho que está tão gira. Ai, tão bom. Estou aqui empapada. Fui eu que desenhei. Fui eu que escolhi tudo. É por causa disso. Está perfeito. Está muito giro. Muito giro. É todo verão. Que Bafónica. E acho que tem pinta, não é? Temos para aqui um blazer, uma ceia plissada. Ah, isso fica giro. Depois temos que fazer uma reunião com as vestidas a Bafónicas. Sim. Vamos combinar. É isso. Agora vamos passar para a maquilhagem da sobrancelha. Não é Catanzinha? Sim. Agora, segundo passo. Quer dizer, depois destes três passos, que foi o primeiro passo, vamos passar para o segundo passo. A partir disso que vocês, a partir destas medidas que vocês já sabem como é que funciona o vosso rosto, como é que é a vossa forma do rosto, vocês podem passar para a fase do preenchimento e do desenho, se for preciso. Há sobrancelhas que não é preciso. Claro. Há outras, como é o meu caso, preciso muito. Portanto, Matinha, não precisa muito, mas vou lhe dar aqui, ela tem aqui umas falhas, outra, uma, umas, montas, montas. Vou lhe dar aqui um toquezinho e vou-vos mostrar também, imagino, uma maquilhagem que seja mais sofisticada, que vocês vão sair à noite e que precisem destacar mais o olhar para dar mais expressividade. Exatamente, meu adulto. Portanto, às vezes com um gesto, com uma expressão de sobrancelha, nós conseguimos dizer tudo o que queremos sem dizer uma palavra. Sem abrir a boca, nós damos aquele ar de... Ou então... Despadar. Adoro. 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 Portanto, vamos aprender a ficar cada dia mais bonitas. Vamos lá. Mesmo? Então é assim, eu tenho aqui uma palitinha, queres mostrar a Matinha? Ah, sim, sim. Esta é da Mesalda Milano, traz aqui já um pincelzinho. E isto aqui é um cremezinho de maquilhagem de sobrancelha, em creme, e este é em pó. Portanto, eu às vezes junto os dois e às vezes ponho só um. Sim. E eu normalmente prefiro em pó. Porque este desenha em creme e eles podem fazer a sobrancelha muito brilhante e eu pessoalmente não gosto. Também não, Pernão Catizinha. Não. Portanto, eu nunca coloco este em creme só. Portanto, eu coloco ou os dois juntos, para dar um realce maior. Pode-se pôr um bocadinho o creme, mas sempre colocar a sombra por cima. Com a sombra por cima. Neste caso, não é preciso só ter uma paletinha dessa, não é, Matinha? Se vocês tiverem uma paleta em casa com a sombra, é que tem que ser. A única coisa que tem que ser é opaca, não pode ser sombra com brilho. Claro. Nunca. Para remediar podem usar uma sombra de olhos. Mas tem que ser mesmo mate. Porque não pode ter brilhado. Sim. E nunca, 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 preta. Nunca. Sempre um tom abaixo da cor da nossa sobrancelha. E do vosso cabelo. Exatamente. Também. Portanto, vocês têm que deixar a sobrancelha harmoniosa no vosso rosto. Não pode ser muito escura, mas também, se for muito clara, não dá para preencher. Portanto, vocês têm que achar ali um tom que corresponda realmente a cor do pelinho da sobrancelha. Claro. Está aqui a Mara Nóbrega a perguntar, quem tem sobrancelha loura usa essa cor? Não. Não. Pode usar um castanhinho mais clarinho. Mais clarinho. Bem mais clarinho. Que há palestrinhas. Há palestrinhas. Mesmo para loirinhas. Existem. Nesse caso, das loiras, pode usar um castanhãozinho um bocadinho mais escuro. Porque também, senão, não dá para fazer o... Para se realçar. Para se realçar. Sim. Mas sempre as bater depois. Sim. Sim. Vamos lá passar. Vamos lá. Portanto, eu vou começar pelo creme. Mas depois vou pôr o pó em cima. Um pincelzinho. Mostra Marquinha. Pode ser deste género. O chanfradinho. O chanfradinho. O que é que dá para fazer o eyeliner em gel. Sim, senhores. Que é o ideal. Ele é muito fininho. Olha. Muito fininho. Muito fininho. Muito fininho. E ele é muito preciso. E dá imenso jeito de não maquilhar a sobrancelha. Sim. Muito fininho. E de preferência durinho também. Pode ser. Portanto, vamos lá. Não com muito produto. Se vocês não estão habituadas. Pouquinho. Tentem usar pouquinho produto no começo. Que é para elas não ficarem demasiado evidenciadas. Vamos começar de forma gradual. Para que funcione bem no rosto de cada uma. Portanto, vou começar aqui com a Martinha. Ainda vou deixar aqui essas marcações. Não seria preciso. Mas vou deixar para ser uma espécie de guia. Para vocês saberem mais ou menos aquilo que eu estou a fazer. Deixa eu ver. Aqui tem um monte de mensagem lá. Sim. Portanto, vamos lá. Eu costumo, às vezes, até esticar assim um bocadinho. Uhum. Que dá para ter mais noção daquilo que se vai fazer. Exatamente. Está bem? Eu tiro. Então, é assim. O segredo para pintar é. Eu tiro. Eu ponho aqui um dedo e pinto a partir deste dedo. Para cá. Ah, ok. Vamos então só chegar aqui um pouquinho, Catinzinha. Só para verem lá em casa melhor. Como é que tu fazes, meu amor? Portanto, eu faço mais ou menos aqui um dedo. Um dedinho. E pinto. Portanto, depois disso. Começo. Rente da sobrancelha. Sempre na parte de baixo. Mas assim não vai dar muito jeito, Martinha. Assim, achas que dá? Assim não vai dar mais jeitinho. Portanto, vamos lá. Sempre na parte de baixo. Sempre pela raiz do pelo. Está bem? E sempre pela extremidade. Depois, vocês passam para a parte de dentro. Podem. Claro que sim. Anídia. Podem usar lápis de sobrancelha. Claro que sim, meu amor. Sim. E eu não costumo usar muito. Eu também não gosto muito. É difícil de delinear. É. Não é muito fácil. Não é tão preciso como o pincel. Não. Mas se vocês gostam, tudo bem. Portanto. Não há problema algum, meu amor. Claro que sim. Usem o que tenham em casa. Mas experimentem depois com sombra. E com o pincel fica completamente diferente. Vocês vão com leve batidinhas. Tipo a criar pelo. Sim. Criar pelo. Pelo falso. Sim. E para dar um A também natural. Está bem? Sempre na extremidade. Debaixo. E com pouco produto. Tá. Nesse caso, eu não vou. Se vocês tivessem a sobrancelha um bocadinho mais curtinha. Vocês poderiam puxar um bocadinho para baixo. Exatamente. Criar aqui um restinho de sobrancelha. Mas como a Martinha não precisa, não é o caso, não vou fazer. Mas só para vocês saberem que dá para fazer isto. Está bem? Sim. Estão a ver, meus amores? Está logo diferente. Olha uma e outra. Cati, olha. Sim. Não tem nada a ver. Pois não. Olhem só. Uma e outra. E tão rápido. Peçam mais polinho, mais sobrancelha. Portanto. Vamos agora para a parte de cima e eu faço exatamente igual. Cati, desculpa. Está aqui a Catarina a perguntar se eu faço maquilhagens para baile finalistas. Claro que sim, meu amor. Só basta lhe mandar mensagem privada ou um e-mail. É info.martaflores.gmail.com Ou aqui para o Facebook mesmo. Mensagem privada. Claro que faço, meu amorzinho. Noivas, baile finalistas, convidadas de casamentos, batizados. Tudo e tudo e tudo. Para se ficarem mais bonitas eu faço tudo. É uma amor. Portanto. Podemos? Claro, meu anjo. Desculpa. Olha, mas eu tiro aqui o dedinho também e passo para a fase seguinte. Portanto. Eu vou buscar sempre o aspecto natural. Também podia engrossar lá mais um bocadinho. Mas acho que também não é o caso porque o rosto da maquilhagem não pede. Uhum. E eu também muito cuidado quando engrossam. Fica um bocadinho artificial, não fica catizinha. Fica. 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 Depende muito da maquilhagem do rosto. Exatamente. Quer dizer, para o dia a dia, para festas e assim. Tudo bem. Se for um pouquinho, resulta bem. Sim. Agora. Está aqui a Mara Nobre Garzeiro. Uau, meu coração não aguento tanta dica top. Uhum. Que bom vocês estão a gostar, meus amores. Que bom, que bom. Agora eu vou passar para a segunda fase. O Pedro Pinto. Também aderiu. O Pedro Pinto. Também está aqui um homem a tentar saber como é que se faz a sobrancelha. Bem-vindo, Pedro. Mas como é? Catarina vai sair à rua com a sobrancelha descente. Uhum. Que bom, Catarina. Boa. Vamos lá. Portanto, agora eu fiz com o creme. Eu fiz com o creme neste caso. Poderia não ter feito. Poderia ter feito já com a sombra em pó. E agora vou passar a sombra em pó. Por quê? Porque é uma tonalidade também mais clarinha. Vou mostrar aqui. Exatamente. É mais clarinha. Então, o que é que vai acontecer? Esta mais clarinha, com o mesmo pincel. Está bem? Pode ser. Porque eu não passei assim muito produto. Com o mesmo pincel. Agora eu vou preencher a sobrancelha. Ok. Portanto, agora posso vir para cá. E começar. Com o pincel na vertical, não é? Sim. Em direção ao crescimento do pelo, não é? Sempre. Sempre. De baixo para cima. Desculpa, amor. Não, meu amor. Não tens de me dizer desculpa. Era essa, meu anjo. Só para virem lá em casa. Portanto, com o pincel na vertical e de baixo para cima. Assim a criar um polinho. Sim. Ela aqui vai ficar com os pelinhos um bocado fora do cinto, mas não tem problema. É. Depois vai-se escovar no fim. Sim. E vocês preenchem, não precisa pôr mais produto no pincel e podem preencher dentro da sobrancelha com pequenos toquezinhos para não ficar demasiado produto. Exatamente. Eu estou a fazer muito devagarinho que é para elas conseguirem. Claro. Claro que sim. Raquel Peixoto. Beijinho, meu amor. Obrigada, querida. A Caelinha também já aderiu aqui ao direto. Agora é para encher mesmo por cima do nosso polinho. Sim. Que é para criar volume. Para parecer que temos mais polinho do que aquilo que realmente temos. Sim. Não é, Catizinha? Sim. E se ficar fora do sítio, vocês vão lá. Olhem ali. Pegam a escovinha. Pegam a escovinha. Se ficar. O que a escovinha também vai dar para tirar excesso de produto. Se vocês tiverem com demasiado produto. Era isso mesmo. É uma ótima dica. Se vocês, por acaso, colocarem a mais do que é preciso, vocês podem escovar e já sai. Vai ao sítio. Exatamente. Para ter excesso de produto todo. Está bem? Olhem ali. Passa de uma para a outra. De uma para a outra. Maravilhosa. A Catizinha está perfeita. Só agora. Mas eu gosto muito disso. De passar a escovinha sempre no fim. Porque assim também tira aquele excesso para ficar mais natural. Não é? Sim. Sim. E agora, outra dica para vocês. Estão aqui a perguntar se tu também fazes sobrancelha. A Catizinha, neste momento, não faz. Não. Eu faço para as minhas amigas. Sim. Elas é que gostam muito da minha sobrancelha. Mas gostam. Mas gostamos muito. Muito, 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 muito. Eu queria mostrar-vos. Neste momento, a Catizinha está num ano sabático. Vai lá. Sim. Mas elas vão voltar à ação. Eu conto-vos tudo. Sim. Vocês são as primeiras a saber. Sim. Portanto, Matinha. Eu vou fazer um ano. Depois passamos para a outra. Que é para elas verem mais uma vez. É a diferença. Certo. Nesse caso, não precisamos fazer esta. Depois fazemos depois do vídeo. Pronto. Como quiseres. Portanto, uma dica especialíssima. Depois que vocês conseguirem preencher a sobrancelha. Depois que medirem a sobrancelha. E depois que preencherem a sobrancelha. Ótimo. Vocês podem pôr um corretor. Uuuuh. Corrector de olheiras. Sim. Vocês podem pôr um corretor. O corretor vai definir as áreas que ficam em volta da sobrancelha. Ou seja, vai dar mais luminosidade. Vai conseguir delinear melhor. Vai conseguir dar uma definição mais bonita à sobrancelha. E se vocês estiverem com a maquilhagem mais elaborada. Dá um tom mais sofisticado ao rosto. E levanta o olhar. Levanta o olhar também. Isso sim. Faz um peeling. Faz um peeling sem misturar. A sobrancelha com o corretor. Sim. Vocês podem usar o corretor que vocês usam na zona das olheiras. Qualquer corretor normal. Eu não tenho muitos problemas porque eu uso mais líquido. Mas podes usar um que seja cremoso. Ou em creme. De qualquer maneira. Não há problema. Ou também existem lápis próprios também para fazer essa situação. Também existem. Que eu tenho e aquele da Benefit. Sim. Também. Também. Podemos usar. Podemos fazer na outra. Sim, mas não é preciso. O corretor toda a gente tem. Deixa-me ver aqui. Um lifting, miga. É mesmo. A sobrancelha faz um lifting. Está aqui a Carol a dizer lifting, miga. Menos assim. Uh. Hahaha. Mas sem misture. Hahaha. Isso mesmo. Sem misture. Com misture não. Claro que sim. Está aqui a Sara Silva a dizer. Martinha, podes aconselhar técnicas profissionais no Porto onde possam fazer a sobrancelha? Claro que sim, meu amor. Eu vou partilhar tudo e tudo e tudo. Vamos lá passar. Agora vou passar. Vocês podem usar. Neste caso eu estou a usar um pincelzinho também. Portanto, chanfradinho. Sim. Durinho. Tem que ser duro porque ele vai ajudar a delinear também a sobrancelha. Ah, eu disse peeling. Não é peeling. É um lifting. Lifting. Eu percebi. Não é peeling. Peeling é outra coisa. É um lifting. Um lift. Subir tudo. Estás a ver que meu tamanho me engano? Tudo e tudo. Tudo e tudo. Vamos lá. Com um pincelzinho mais fixo. Eu vou pôr assim só aqui. Consegues assim, não é? Sim, mais ou menos. Eu acho que estou mesmo em cima, mas pronto. Não tem mal. O que importa aqui é. Portanto, com um pincel mais fininho. Sim. Mais fininho. Mais fininho. Mais fininho. Eu vou dar aqui luminosidade. A t-shirt é da Shil. S-H-I-U-Store. Shil Store. Tem página no Facebook ou no Instagram. Sim. Shil Store. The Shil. Shil Store. Peeling mais lifting. Dá para fazer tudo. Peeling, lifting. Vai tudo, Carol. Há desfouço. Há desfouço. Há desfouço. Pois é. O peeling é para tirar manchas do rosto. Para disfarçar. Isso é um peeling químico. É para peles bacilandas. Portanto, eu fiz aqui o corretor. Embaixo. Como se fosse um iluminador. Embaixo de onde eu preenchi. Tá bem? Posso fazer. Podem fazer embaixo e podem fazer em cima. Exatamente. Mia Ribeira. É Shil Store. Ok, Mia. É isso mesmo. Mas separado. É Shil Store. Sim? E depois, no fim, eu ponho aqui o link da página. Para vocês irem lá ver tudo. Tirem lá textos maravilhosos também. Mas a minha é mais gira. É que tive tanto trabalhinho aqui com isto, não. É. Bafónicas. 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 Entrou a Tânia. Tânia Ferreira. Beijinhos, meu amor. Beijinhos, querida. Vamos passar para a parte de cima, então. Sim. Em volta toda a sobrancelha. Com o corretor. Com o corretor. Vocês podem fazer. Exatamente. Estão aqui a dizer que vai tentar outra vez fazer a sobrancelha que nunca conseguiu. Com uma técnica da Catizinha super fácil, meu amor. Paulo Quintanilha. Dizia ele. Cátia. Mas ele não responde logo, não é? Temos que esperar. Sim, Paulinho. Paulinho. Conta tudo. Um homem também aqui, não é? Eu queria saber como é que faz a sobrancelha. Ai, mas não façam muito a sobrancelha, homens de Portugal, por favor. Olha, a sobrancelha dele é perfeita. Por favor. Ai, a ver, o Ronaldo não é, por favor. Eu adoro o Ronaldinho. O nosso Ronaldo é maravilhoso. Mas aquela sobrancelha é muito, muito feminina para o homem. Eu não gostei. Aquela sobrancelha... Aquela sobrancelha está um bocado sem critério. É. Não está harmoniosa entre o corpo dele. E ela está demasiado fina para a expressão de um homem. Exatamente. Exatamente. Eu acho que sim. E ele tem pelos bastante ainda marcados e grossos. Fica ainda mais estranho. A Nidia Monteiro. São dicas espetaculares. Obrigada. Ora é essa, Nidia. Ora é essa. Adorei a parte de cortar as sobrancelhas. O meu namorado, o que é que lhe faço a ele? Eu faço ao Bruninho. E eu penteio e... E ao meu pai, ao meu sogrinho. Também faço. Pois é. Para o homem resulta também muito bem. Portanto, depois que fizer a parte do corretor... Esbater. Pode. Esbater. Para cima. E nem precisa apagar muito. Não. Eu vou apagar agora aquele risquinho que eu fiz. Por isso que eu vos disse, no começo, vos disse para fazer com o lápis clarinho. Porque depois para apagar é fácil. Mas se for com o lápis preto não dá. Não dá mesmo. Exatamente, meu amor. Exatamente. Portanto, vamos aqui. Aqui de lado. Vira um bocadinho assim. Vem? Agora deixa eu bater o resto aqui. Martinha. Sim. José está aqui a ver o direto. Beijinhos, José! Meu amor de Deus! Beijinhos! Beijinhos, José! Zezé! Zezé! Coisa linda aquela criança. Isto parece uma sala de história, Martinha. Mesmo? Entram aqui todos os amigos. Entra tudo aqui para o meu estudozinho. Meus amores. Meus amores. Aqui também. Aqui. No começo da sobrancelha. Vocês podem também passar o corretor. Eu vou passar agora aqui para apagar, para desmarcar aqui o risquinho. Tá bem? Vou usar aqui um bocadinho de outro blender. Olhem só esta sobrancelha, meus amores! Só para apagar aqui aquele risquinho que eu fiz inicialmente. Vocês depois podem passar só para matizar um bocadinho o corretor também para fixar melhor na pele. Sim. E com a Beauty Blender? Ah, para falar em Beauty Blender, meus amores, eu queria vos deixar aqui outra dica. A Beauty Blender é uma marca de esponjinha. É a Beauty Blender que só existe em farmácias, para farmácias e nas lojas Sephora. As outras esponjinhas são blender, são sponge blender ou esponjinhas de esfumar, esponjinhas. Pronto. A Beauty Blender é uma marca, meus amores. É a Beauty Blender que para mim é a melhor marca do mundo e a redor. Portanto, as outras é uma imitação da Beauty Blender. Porque a Beauty Blender é patenteada. A esponjinha, o tipo de produto que eles usam da esponjinha é Beauty Blender. Não há nenhuma igual. Há imitações, há outras marcas, há diferentes. Depende muito do gosto. Para mim, a Beauty Blender é a melhor. Portanto, eu só queria deixar aqui esta dica. A Beauty Blender é uma marca. Sim, meus amores. Sim. Pronto. É só o que eu queria dar aqui. É o que absorve mais. É mais fofinha. Muito mais. As outras são muito duras. São rígidas no rosto. Não espalham bem a água. Não espalham bem o produto. Não. E não ficamos com a pele completamente diferente. Não, não, não. A pele fica muito mais luminosa com a Beauty Blender. Sim, sim, sim. Eu que adoro pele luminosa. É muito fácil de trabalhar com a Beauty Blender. Catizinha, já está? Esta aqui, só um bocadinho. Sim. Agora, também há uns produtinhos que se pode usar na sobrancelha para elas fixarem o pelinho. Ai, sim. Eu adoro, Catizinha. Queres mostrar, meu amor? Aquela que eu uso. Que eu adoro, como vocês sabem. Meninas que tenho... É aquele da Flor de Mar. É esse, é esse. É este. Que vocês já conhecem. Que é um fixador de sobrancelha. Este é incolor. Este não tem cor. Mas existem com cor. Existe também da Maybelline, que se vende já no supermercado. Sim. Que é perfeito para a maquilhagem da sobrancelha durar horas e horas e horas. Para engrossar o pelo e fixar aquele pelinho mais rebelde. Não é o meu caso. Sim. Mas há pessoas que têm a sobrancelha com o pelinho todo encaraculado. Sim. Ajuda imenso a fazer um alisamento no pelinho da sobrancelha. E eu adoro pôr sempre isto por cima. Sim. Queres pôr, Catizinha? Vamos lá. E é ótimo porque também tem um pentinho. Tem escovinha. Não é? Sim. E eu ponho sempre para cima. Eu também adoro, Catiz. Parece que tem um olho maior. Olha a defesa de um olho para o outro. Jesus! E depois, no fim, vocês podem arrumar o pelo não a descer muito. Que até ajuda a dar um ar mais. Sim. Mas depois vamos lançar este tema no grupo. E no grupo eu vou ter uma equipa de responsáveis por cada tema. Vou ter a doutora Ângela que vai ser responsável pela pele. Vou ter o João que vocês já conhecem também. Responsável pelo cabelo e tendências e cores, etc. Vou ter também a Ionice Fernandes que eu também conheço que está aqui no Direto agora connosco. responsável pela podologia, portanto, por problemas e soluções para os nossos pezinhos. Que nós também nos esquecemos muito e agora vem o verão. Nós temos que cuidar sempre dos nossos pezinhos. E, Catizinha, que dizes também de ficar responsável pela sobrancelha? Alguém consegue-te dizer não, Martina? Sim! Portanto, vão lançar o tema e a Catizinha vai ficar também encarregue de dizer dicas, truques e produtinhos. E sempre que lançar isso no grupinho, no grupo das bafónicas, a Catizinha vai estar lá também com uma responsável maravilhosa da sobrancelha. A Catizinha não tem muito tempo, porque ela está numa sabato, mas ela vai tentar e eu vou-lhe mandar a sua mensagem. Catizinha responde aqui e ali, que há aqui uma dúvida ou outra, é se não te importares. Portanto, vai haver responsáveis no grupinho. Cada pessoa encarregue do seu... Do seu... Seguimento. Do seu seguimento. Do seu segredo, das suas dicas, das suas... Tudo e tudo e todas as coisas bafónicas também no grupinho, sim? Ai que bom, está aqui, gosto de tudo, ótima ideia. Exatamente. E, Catizinha... Vamos lá, uma está feita. Uma está feita. Mas eu ficava assim, Cati. Ai, ficava assim. Ficava assim, mesmo de propósito, para se perceber a diferença de um olho para o outro. Sim. O que é que tu achas? Estas aqui estão um bocadinho mais acima. Estas estão aqui, está... E esta, não. Olhem só a grossura de uma para a outra. Vocês notam a diferença, meus amores? Sim? Que diferença abismal. Um olho parece muito maior, mais levantado, mais glamouroso também, para este aqui que não tem nada a ver um com o outro. A sobrancelha está muito boa. A sobrancelha está muito boa. Há pessoas é que precisam mais um bocadinho, que têm mesmo grandes falhas. Exatamente. E isso acontece. Exatamente. Então, aí é que se nota cada vez mais o resultado. Exatamente. Não esqueçam que uma das coisas essenciais, não só para encher a sobrancelha, será depois passar um bocadinho de corretor. Fazer essa fina linha. Exatamente. Que isto vai levantar o olhar, vai harmonizar, vai dar leveza. Boa. Vai deixar o olhar sofisticado. Sofisticado. Uma maquiagem de festa ou até mesmo dia a dia. Eu sempre passo um bocadinho. Um bocadinho de corretor. Exatamente. Ou então eu ponho aquela sombrinha mais clarinha por baixo também. Também na pressa. Pode ser. Eu gosto também de iluminador. Nesta parte. Sim. Se for uma festa, dependendo do estilo de maquilhagem que estejas. Fica bem se a maquilhagem for matte. Sim. Se for mais soft. Sim. Ou com tons matte. Claro que sim. Sim. Eu espero que vocês tenham gostado muito destas dicas. Sim, sim, sim. Maravilhosas, meus amores. Portanto, t-shirt. Hã? Bafónicas. Já aqui. A ser comercializada. Portanto, Shield Store. Portanto, na página do Facebook. É compras online. Não se esqueçam do descontinho para vocês, minhas Bafónicas. É o hashtag Bafónicas17. Oferecem os portes. E na próxima terça-feira estamos cá outra vez. Terça-feira vai ser outro tema para cada vez ficarmos mais Bafónicas. Espero que vocês tenham gostado. Catizinha, tu gostaste de estar aqui para mim. Eu adorei. Obrigada, Maria. Obrigada, Maria. Sempre tão querida. Obrigada eu, meu anjinho. Obrigada, meu amor. Obrigada por estar aqui. Nós estamos sempre juntas. Sim, sim. Mas nunca me tinhas feito a sobrancelha. Nunca, 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 nunca. Tenho que fazer mais vezes. Mesmo. Sim, claro que sim. Da esposa que põe-se batom. Eu adoro. Gostas do meu batom? Adoro. Um batom novo. Mas eu conto tudo. Meus amores, eu espero então que tenham gostado. Muito, 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 meus amores. Muito obrigada a vocês por estarem aqui. Beijos. Experimentem. Eu depois quero ver fotos no grupo da sobrancelha maquilhada com a dica da Cati Coelho. Sim, meus amores. Qual o horário de terça-feira? Sempre o mesmo. 21h30 do nosso directo. É sempre às 21h30. Meus amores, espero que vocês tenham gostado. Muito, muito, muito. Obrigada, Catarina. Catarina, beijinhos. Beijinhos para vocês todas. Namastê para todas. Uma ótima semana. E vemo-nos na terça-feira. Aqui num direto, aqui na página do Facebook. Meus amores. Mua, 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 mua. Beijinhos, minhas bafónicas. Mua, mua, mua. Beijinhos. Ai, que bom. Obrigada, Catarina. É um prazer com vocês todos. Obrigada, meu anjinho. Obrigada, obrigada, obrigada. Meus amores, beijinhos. Mua, 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 mua. Obrigada, beijinhos. Mua, 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 beijinhos. Tchau, tchau.